O objetivo é controlar o mosquito Aedes aegypti, que além de vetor da dengue, também transmite os agentes que causam a zika e a chikungunha. O bioinseticida foi produzido a partir do isolamento da bactéria Bacillus turgiensis israelenses. O bioinseticida a partir da bactéria que existe numa plaquinha que é mantida no laboratório, a cepa, ela é simplesmente cultivada em meio de cultura e com isso ele é fermentado, centrifugado, liofilizado, que é um processo de retirar a água e ao mesmo tempo isso é mandado até Curitiba, onde faz-se então o formulado. O formulado ele ganha com esse produto a estabilidade e as condições para se aplicar em cada tipo de criadouro que a gente não pode controlar. O bioinseticida da UEL apresenta duas formulações, comprimido e pó. Então o comprimido ele vai lá para uma caixa d'água ou para um criador críptico, um criador escondido, onde usa um comprimido para quase 500 litros de água ou até mil litros de água. E o pozinho a mesma coisa, pode ser utilizado em lagoa, para controle de anufelina e outras situações. A produção do bioinseticida envolveu uma equipe multidisciplinar de professores e pesquisadores de diferentes áreas de atuação. Para chegar ao produto final, o projeto pesquisou a genética de mutação do mosquito Aedes aegypti, que constatou que o mosquito presente na área urbana resiste ao piretroide, um composto químico encontrado nos inseticidas comerciais. Nessas regiões onde eu tenho uma alta frequência de alelos mutantes que conferem resistência ao inseticida químico sintético, no caso nessas regiões a gente não pode mais usar esse método de controle. Aí sim surge o método do controle pelas armadilhas, o método de análise por essas armadilhas e o método de controle pelos bioinseticidas. O projeto que possibilitou o desenvolvimento do bioinseticida foi financiado por recursos federais. Os professores que integram o projeto que produziu o bioinseticida na UEL foram à Brasília apresentar os resultados aos órgãos de financiamento, como o Ministério da Saúde, CNPq, CAPS e Ministério da Ciência e Tecnologia. A partir de agora, com o bioinseticida pronto, a expectativa é registrar o produto na Anvisa para que chegue à população com baixo custo. Segundo a professora Gislaine Villas-Boas, que esteve em Brasília, além do baixo custo, o diferencial do bioinseticida da UEL é a segurança, já que o produto não oferece riscos à população. Então é um produto que pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente e é extremamente segura para a população, para o meio ambiente, não agride o meio ambiente de forma nenhuma. A população, uma vez que tem acesso a esse produto, ela pode se sentir segura na utilização do mesmo. Música 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 Música